O plenário aprovou a medida provisória 529. Ela reduz a contribuição previdenciária para o microempreendedor individual e para as donas de casa, além de conceder estímulos para que as pessoas com deficiência entrem no mercado de trabalho. Com o MP529, os empreendedores individuais passaram a pagar menos INSS. A contribuição previdenciária foi reduzida de 11% para 5% sobre o salário mínimo. O valor caiu de 60% para 27 reais. A renúncia de receita decorrente da edição da proposta do governo seria de 276 milhões para o ano de 2011 e de 414 milhões nos anos de 2012 e 2013. Essa medida tem alcance incontestável. A formalização desses trabalhadores permitirá acesso ao crédito, inserção na cidadania e promoção pessoal e social. A oposição criticou que o assunto tenha sido tratado por medida provisória, mas votou a favor pela importância do tema. Vários senadores se revezaram na tribuna para falar dos benefícios da MP. Um deles é a mudança na legislação previdenciária para incentivar as pessoas com deficiência a entrar no mercado de trabalho. Tratando especialmente da concessão, suspensão e retomada do benefício de prestação continuada, ou seja, são medidas para a inclusão produtiva da pessoa com deficiência. O texto também reduz a alíquota da Previdência para as donas de casa de famílias que recebam até dois salários mínimos. Com essa inclusão, as donas de casa passarão a usufruir de benefícios previdenciários, como por exemplo, salário maternidade e auxílio doença. Com a pauta destrancada, os senadores aprovaram projetos que criam varas da Justiça do Trabalho em sete estados. Também foi aprovada a criação de uma comissão formada por sete juristas que terão 180 dias para reformar o Código Penal. A partir desta Constituição, desta comissão, nós vamos fazer uma adequação da parte especial do Código Penal com a Constituição que é de 1988. É importante para que nós tenhamos um Código Penal que seja real, que seja atual. Eu vou dar um exemplo. O artigo 288 do Código Penal, que é o crime de quadrilho ao bando, foi pensado em 1940 para o bando de Lampião. Imaginem, nós estamos na era da internet, numa sociedade que é muito rápida, a globalização, comunicação e um código há deste período. Duas audiências públicas discutiram em comissões...